Música Que hora é? Nossa Nossa, tem que acordar fazer os stories Aproveitar que a minha mulher não está em casa Começar a meter a passada cedo Bom dia meus parça Olha que beleza acordar no meio da natureza Respirar esse ar puro, né papai? Isso aqui é muito bom Esse condomínio fechado aqui, maravilhoso Quero desejar um ótimo dia pra vocês Agora eu vou dar aquela corridinha matinal Pra manter a muscula em dia Quem dera morar num condomínio fechado, hein? Mas um dia eu chego lá Ah, mas será que não é feio ficar mentindo Nas redes sociais? Feio é não postar nada, o que importa é estar na mídia Fala meus parça Completando uma hora de corrida Tá frio Mas é sempre bom manter aquela corridinha matinal Pra manter a muscula Sempre em dia Bom dia pra vocês É nóis Tá louco, tô de sacanagem, né? Saí de manhã cedo pra correr nesse frio Ainda bem que é só 15 segundos Mas o que vale é os stories O que vale é a mídia O pessoal mandando no direct Aí boleiro Tá bem, hein papai? Mantendo a forma É isso que importa Passei o frio Sentia a panturra Mas tô na mídia Fala meus parça Hoje é dia de dar banho no guerreiro aqui, papai Porque hoje a gente vai dar aquela quebradinha no sangue Ai, disparou o alarme agora Poxa, me escuta Pô, meu parceiro Tranquilo, na boa? E aí, tudo bem? Pô, bom pra vocês, cara Pô, vamos fazer uma foto aí Não, não, não Tá? Só vamos pra começar Fala meus parça Hoje é dia de fazer umas compras, né papai? Dá aquela renovada no armário Pra manter a passada sempre em dia, né? É nóis Pô, parceiro Cara Não vou levar hoje Só pra dar uma olhadinha mesmo, tá? Fica pra próxima aí Valeu, obrigadão Fala meus parça Hora do almoço Comer um sushi Uma frutinha, né papai? Uma granola Pra manter a muscula sempre em dia É bom cuidar da saúde, né meus parça? Um bom almoço pra vocês Ah, que comer sushi, papai Me respeita Os caras tão sempre nessa passada aí Só passa a aparecer nas histórias mesmo Comer sushi Comer sushi, cara Vou pegar uma saladinha Só pra dizer que eu não gosto Saladinha pode ir bem, né? Pô, bolheiro Tá almoçando aí, né cara? A pia tá cheia de bolsa Vamos lá, cara Bota, ó Tá cheio de serviço pra nós fazer lá, mano Pô, brincadeira, cara Tá louco Tá de sacanagem, cara Não dá nem pra almoçar em paz Tem mais cinco minutinhos de intervalo ainda Ah, segura, pô Fala papai Certo Tudo sempre Sempre, hein Ah, o chefe tá no nosso passada, né? Tendo uma pressão Ah, não dá nem pra almoçar Não jogou em lugar nenhum, né? Vai, papai Valeu Fala meus parça Tô testando o elevador novo que eu coloquei aqui em casa Porque eu tava cansado de subir e descer a escada, né? Aí coloquei o elevador do quarto pra sala Pra não precisar forçar a panturra Oi, mãe Sim, sim, já cheguei no dentista Tudo certo Beijo, mãe Tchau Só quero ver o meu direct e agora os contatinhos mandando mensagem Ah, boleiro, tá com o elevador em casa, né? Segura esse migué, papai Oi, amor Tudo bem? Bonito, né? A casa toda suja e tu fazendo stories Amor, eu fiz só ali fora, nem apareceu aqui dentro de casa Aquele carro era de quem? Não sei de quem que era Tava estacionado na roxa e bonita Aí fiz um stories pra meter a passada, né? E aquela loira foto? Pode me dizer quem que é? Amor, namorada do meu amigo Precisava daquela legenda? Uma legenda normal Nada nessa vida é por acaso Nada nessa vida é por querer Tudo nessa vida tem seu preço E se você quiser Vai ter que pagar pra ver Aonde você Saga pra contar, pode parar Tu tirou dinheiro de onde pra fazer aquelas compras? Não comprei nada, amor Tava lá na loja só dando uma olhadinha Aí falei pro cara que eu ia comprar Só pra meter um stories lá Aquela renovada no armário Sabe como é que é, né? Que história é essa que tu vai botar elevador aqui dentro? Se não é mal, cabe em nós Amor Todo mundo bate foto E faz stories dentro do elevador Comigo não ia ser diferente Eu acho que tu tem que cair na realidade Parar de viver nessa vida de stories Ah, que vida de stories O pessoal acredita O pessoal gosta disso aí Tá, vou fazer só mais um aqui pra finalizar o time Eu não acredito Amor, calma teu coração Segura Fala meus parça Acabei de chegar em casa É mais um dia corrido Agora eu vou tomar uma ducha Pra dar aquela relaxada na muscula Depois eu vou levar a patroa a jantar É bom fazer uma média com a patroa, né? Tamo junto meus parça Uma boa noite pra vocês É nóis É, jantinha? Que jantinha, amor Não tenho dinheiro nem pra comer um pastel na esquina Ali vou estar te levando a jantar Tu acabou de falar que tu me levou a jantar? Amor Rede social, né? Segura Serumigé, serumigé Serumigé, serumigé